No meu quarto tem de seu cheiro, todo canto tem mensagens de amor Lança, nosso lanço passou, mas me deixou lembranças Saudade, saudade do beijo que cê sabe dar Do amor que cê sabe fazer, meu bem, não dá pra evitar Tudo que olho faz sentir você Te vejo todo dia, mas a cama tá vazia É só ilusão do meu coração Parece até magia, desejos, fantasias Mas é ilusão do meu coração Vivi em meu pensamento Mas não perco de mim Música 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 Música